Na noite da última terça-feira, a polícia militar de Nova Mutum fez a detenção de dois rapazes que trafegavam com essa moto em alta velocidade dentro do perímetro urbano. Quando os jovens perceberam a presença de policiais, tentaram fugir, mas acabaram no Xilindró. A guarnição de serviço em rondas na área central, onde na avenida das Araras, após avistar dois suspeitos em uma motocicleta, onde vinham praticando manobras perigosas, empinando. Diante da situação, a guarnição de serviço ligou os intermitentes sonoros e pediu que os mesmos parassem a motocicleta, onde os mesmos vieram empreender fuga, onde a guarnição de serviço acabou fazendo acompanhamento e por vários quilômetros a guarnição conseguiu fazer abordagem nos mesmos, e onde foi constatado que se tratava de um maior de idade e um menor, onde o maior era o proprietário da moto, que conduzia motocicleta. Já tem várias passagens também por direção perigosa, empinando, em via pública, onde o mesmo acaba arriscando a sua vida, a vida de terceiros que trafegam pela via. Quem estava na garupa da motocicleta era um jovem menor de idade, de 16 anos. Já o condutor, de 18, não tinha CNH. A motocicleta também foi apreendida. O PMAN aproveitou para deixar um recado para os infratores da lei. A guarnição de área, juntamente com a equipe da Força Tática e da Cavalaria, vamos estar intensificando as abordagens, esses infratores da lei, que acabam prejudicando o trânsito e praticando manobas perigosas, uma vez que ele está arriscando a vida dele e a vida de terceiros. O PMAN, o PMAN, o PMAN, o PMAN. O PMAN.